18 de dezembro 2019, é uma satisfação contar com vocês em mais esta apresentação do seu Luiz, a 12ª apresentação dessas raríssimas réplicas, miniaturas que ele tem brindado a todos durante 12 semanas. Meus amigos, fiquem com o vídeo aí, obrigado a todos e não esqueçam, contatos referentes às réplicas, o número de telefone do seu Luiz vai estar aí no vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço aí, até mais! Muito boa noite, muito boa tarde, olá meus amigos do ônibus em trânsito. Mais uma vez, estamos juntos no nosso vídeo número 12. Passou muito rápido, né, esse percurso aqui das miniaturas, gente. Fabiano, estamos juntos novamente, obrigado. Esse é o nosso último vídeo do ano de 2012, aliás, no ano de 2019, é o vídeo número 12, né? E esse, vou avisar os nossos amigos, nós vamos dar agora uma paradinha, né? Já estamos agora na véspera de Natal, então agora nas duas próximas semanas, nós não vamos apresentar vídeo, né? Porque o pessoal vai sair de férias, vai viajar, passear, descansar. Então, nas duas próximas quinta-feiras, nós não vamos apresentar vídeo e vamos voltar no dia 9 de janeiro, perfeito? Então, hoje, como eu prometi para vocês, vou trazer algumas novidades. E, começando aqui com a número 1, também é de uma edição especial, exclusiva, ônibus Londrino, escala 1x76, né? Muito bonitinha essa miniatura, também com a sua embalagem original, no valor de R$ 150,00, apenas, tá? O número 2, também na escala 1x76, também na sua embalagem original, também é uma edição especial, exclusiva, também no valor de R$ 150,00. Partindo para o número 3, esse é da Corj, pessoal. Como sabemos, a Corj, não resta a menor dúvida, é uma miniatura em metal, como as demais também foram, também 1x76 a escala, esse no valor de R$ 200,00, perfeito? Esse, agora, é com a pintura da Alfa Romeo, é uma miniatura italiana, na escala 1x43, pessoal. Esse é R$ 200,00, muito lindo esse ônibus, maravilhoso. E o da semana passada era da pintura da Ferrari, esse é com a pintura da Alfa Romeo, perfeito? Muito bonito. E agora, quem gosta de Kombi, gente? Olha que coisa linda essa Kombi, samba, embalagem, também original, com a fabricação da Maisto, escala 1x25, a embalagem, inclusive, nunca foi nem aberta, valor de apenas R$ 200,00. Olha que coisa linda, quem é colecionador, sabe do que eu estou falando, muito lindo, muito lindo. Está com a caixa, a caixa, inclusive, lacrada, lindo, linda, linda essa Kombi. Número 6, também, uma Kombi samba, também, na embalagem original, também, da Maisto. A escala, como eu falei, também 1x25, na cor azul metálico, muito linda. Também, no valor de R$ 200,00, tá? A número 7, pessoal, agora, essa não tem embalagem, tá? Agora, vamos passar para a número 7. É uma Kombi alemã 72, da fabricação da Welly. Essa não tem caixa, tá? Ela é alemã, escala 1x24, gente, olha a perfeição, né? Abre a portinha, lateral, abre a portinha na traseira. É uma graça, é uma graça essa Kombi. E pelo valor de apenas R$ 100,00, tá? É a número 7, no vídeo, número 12, pessoal, não esquece. E agora, como eu prometi para vocês, no vídeo passado, essas próximas miniaturas, todas são da ARPRA, da famosa ARPRA. São caminhõezinhos, esse é um Mercedes-Benz 608, carroceria aberta, né? Com a embalagem original, perfeito? Escala 1x50, é o número 8, ao valor de R$ 400,00. A ARPRA, como vocês sabem, não existe mais, já faz muitos anos. Na época, eu consegui comprar essas miniaturas lá na própria fábrica, que era ali na Vila Prudente, aqui em São Paulo, e estão guardadas comigo já fazem muitos anos, nas suas respectivas caixas, tá? A número 9 também, é um Mercedes-Benz 608, baú, né? Branquinho, também com a sua embalagem original, também na escala 1x50, é o número 9, também no valor de R$ 400,00. Isso não existe mais no mercado. Quem tem é mosca branca, gente. Isso aqui é piscou-levou, é correr, comprar, é correr pro abraço, tá? Muito lindo. A número 10 é o Mercedes-Benz basculante. Gente, é cheio de detalhe, pneuzinho estepe ali na carroceria do basculante. É muito linda, também com a embalagem original, na escala 1x50, esse é o valor de R$ 550,00, tá? Muito lindo, tá? Olha que linda a carroceria, olha, a carro baixa aqui, inclusive a tampinha aqui atrás, olha, pessoal, tampinha do basculante também abre. É uma perfeição, a arpa realmente não tinha pra ninguém nessa fabricação de caminhõezinhos. R$ 550,00. E pra fechar, mais um Mercedes-Benz baú, né? Também lindo, lindo, lindo. Também com a embalagem original, na escala também 1x50, né? Vocês veem que aqui a cabine também levanta, baixa, tal. Muito lindo, na cor azul, no valor também de R$ 550,00. Muito legal, muito bonito. Então, todos eles com a sua embalagem original, tá? Que é pra gente realmente fechar o ano com chave de ouro, gente. Tá? E prometendo pra vocês que agora, a partir de janeiro, vamos trazer aí várias miniaturas de outras linhas de carro, da linha Volkswagen, mais miniatura de ônibus, né? Mais miniaturas de caminhões, enfim. Como eu falei pra vocês, eu tô me desfazendo de toda a minha coleção. Então, eu não sou revendedor de carrinho, não compro e vendo. São coleções minhas próprias que eu tenho e que eu tô me desfazendo, que eu realmente vou precisar mudar e tenho que me desfazer da minha coleção. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Fabiano pela oportunidade que me deu de poder estar apresentando pra todos vocês essa vasta minha coleção de miniatura que eu tenho. E poder estar mostrando pra todo você, pro Brasil inteiro, porque a gente tem que ter contato de todo o país, de vários, do norte a sul, de leste a oeste, desde lá de Porto Alegre até Tocantins, Pará, enfim. Todos os estados brasileiros, pessoal contactando, muitas pessoas comprando, adquirindo. e tá sendo muito legal essa troca de informações. E quero desejar ao Fabiano em especial, à sua família Fabiano, que Deus te proteja, te ilumine, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa humilde, essa pessoa bacana que você é. Que Deus, que o nosso Pai Celestial possa continuar te iluminando, te dando muita saúde, muita força, que você continue sendo, sempre sendo, essa pessoa honesta, correta, trabalhando com essa força de vontade, com essa garra. E agradecendo a todas as pessoas que assistem ao canal do ônibus em trânsito, que tem visto as nossas miniaturas, que tem comprado ônibus através do canal do Fabiano, que tem nos prestigiado com as nossas miniaturas. Obrigado por tudo, Deus, obrigado por essa oportunidade de a gente ter estado junto. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite de Natal, esteja no lar de todos vocês, abençoando a todos, com muita saúde, que o ano de 2020 venha com muita prosperidade, com muita saúde, com as bênçãos de coisas muito positivas, que os nossos governantes possam trazer coisas boas para nós, com muito progresso, com muito trabalho, com muita saúde, e que nós possamos estar juntos novamente no ano de 2020, todos unidos numa só irmandade, e que Deus possa nos proteger e que nós tenhamos cada vez anos melhores. Obrigado por tudo, até o ano que vem. Obrigado por tudo,